Dando sequência então meus amigos ao nosso estudo do livro Sexo e Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, capítulo 16. É o tema que nós vamos estudar hoje. Nós vamos continuar na verdade capítulo 16, o reencontro. Nós iniciamos então, após todo aquele preparativo, eles então aguardando o Marquês de Sade, o doutor Bezerra participando dessa reunião inicial, dessa preleção, desse briefing para organizar e orientar os trabalhadores a respeito da tarefa que seria desenvolvida e de bônus ainda, veio aquela palestra feita pelo doutor Bezerra. Nesse capítulo 16 então o Marquês de Sade chega com toda a sua, com todo o seu cortejo, fazendo ali toda aquela algazarra para mostrar a sua superioridade dentro da visão que ele tinha. E aí então, dentro da estrutura toda que foi organizada naquela instituição, por parte dos trabalhadores do plano espiritual, foi então acolhido o Marquês e alguns dos seus imediatos superiores, que eram superiores aos demais. E aí todos eles então acolhidos e aí começou aquela argumentação sobre a situação que Marquês vivia e todas as consequências que foram geradas durante esse tempo todo. E ele como sempre, assim como nós já vimos em outras obras também, esses espíritos endurecidos nessa condição, são espíritos muito inteligentes. E são espíritos que têm ali argumentos bastante, muito bem elaborados para defender suas posições e justificar suas ações. Nós vimos isso no irmão Teofrastos, lá no livro que nós estudamos do Filomeno. Nós vimos do Gregório, lá no livro Libertação. Nós vemos agora com o Marquês de Sade. Então o fato deles serem espíritos nessa condição de inferioridade moral, não significa que eles não tenham inteligência bem desenvolvidas. Inclusive nós já vimos em outras situações, em vários e vários relatos que chegam dos trabalhos realizados nas casas espíritas, aqueles espíritos que são considerados ali obsessores e que muitas vezes no debate com aqueles que são os instrutores, acabam, digamos, vencendo ali aquela discussão, porque os seus argumentos são muito mais, muito mais sólidos dentro da sua visão do que aqueles dos doutrinadores, dos trabalhadores que não se preparam devidamente, tanto tecnicamente, em termos de conhecimento doutrinário, como também, é, evangelicamente estudando textos dos ensinamentos de Jesus e tendo ali bons argumentos. Então, bom dia, Andréia. Então nós já vimos ali diversas vezes essas discussões em que o trabalho termina completamente desarmonizado porque esses espíritos, pela sua capacidade de argumentação, conseguem mostrar que muitas vezes saem com a razão, mesmo estando sem razão, mesmo vivendo uma ilusão dentro do seu ponto de vista. Então o Marquês, ele acaba se mostrando dessa mesma forma, também como esse espírito que argumenta, ele diz, olha, não tenho nada com isso. A questão da sexualidade, o sexo é uma coisa que todo mundo busca, que todo mundo quer, a vida gira em torno desse propósito. E aí, então, nessa argumentação, o irmão Anacleto, muito bem preparado aqui, conseguia fazer com que esses argumentos caíssem por terra, exatamente pelo entendimento que ele tinha. Então aqui o que nós vimos foi, no momento em que esse debate começa, na verdade ele foi estimulado pela presença da senhorita Rosa Keller, que foi ali uma vítima do Marquês e ele dizia que foi por causa dela que ele sofreu e que ele caiu naquela época. E na verdade, ele cometeu um crime, a polícia acabou sabendo e ele foi preso, quer dizer, ele acusava aquela jovem de ser a causa da sua infelicidade, do seu infortúnio ali, do desvio, né, do caminho que ele desejava trilhar, como se ele fosse inocente, como se ele fosse a vítima. E na verdade ela foi a vítima. E nós acompanhamos que depois daquilo que o Marquês fez com ela, com todo o constrangimento, lesões morais, lesões físicas, psíquicas, de toda a ordem, ela então continuou ainda sofrendo muitos e muitos abusos, a ponto de, quando da sua desencarnação ela foi internada no manicômio e dentro desse manicômio ela foi abusada também, fisicamente, sexualmente, psicologicamente também. E aí então, quando da sua desencarnação ela se encontrava completamente desequilibrada. E aí então, ela no plano espiritual agora passava a receber essa assistência, depois desse tempo todo, quase 200 anos que se passaram, ela começava então a receber essa assistência para iniciar a sua reconstrução. E como nós vimos, vai ser uma longa trajetória de muita dor, de muito sofrimento, que infelizmente ela vai experimentar. Estava também presente ali o Padre Mauro, em desdobramento, e ele foi apresentado como sendo a Madame X, que o Marquês de Sade reconheceu, e ele ainda comentou que reconhecia a velha, amiga, como ele chamava, nesse corpo estranho desse sacerdote abusador de crianças, que foi o argumento que ele utilizou. E dizendo que não tinha nada com isso. Nos debates todos que aconteceram, o irmão Anacleto então, ele encerra naquela parte que nós estudamos, até aquela parte que nós estudamos, dizendo que a opção de vida do Marquês é um problema dele. Eles não têm interesse em violar as escolhas que ele fez, mas que certamente já era previsto que vai chegar o momento em que a ociosidade, o tédio, o desgaste fluídico, energético, porque mesmo que o espírito mantenha ali a força da sua personalidade, ele é um ser espiritual. E esse ser espiritual, ele é alimentado, ele é sustentado por essas energias que nos envolvem a todos, por esses fluidos que nos envolvem a todos, e o abuso e o desgaste que nós fazemos desse recurso tão precioso para manter o nosso equilíbrio, ele vai trazer o seu preço. E o Marquês, pelo que foi previsto ali, já estava chegando nesse momento, como nós conversamos, dessas outras personagens... Oi André, bom dia. Dessas outras personagens que também ocupavam essa posição de destaque, que chegaria o momento em que eles cairiam ali, né, na exaustão. E ali começaria de novo aquele caminho de reconstrução que certamente seriam assistidos por aqueles espíritos que, por mais endurecidos que eles tivessem, que eles fossem, eles ainda eram amados. Ainda não, né? Eles eram amados e seriam acolhidos por esses corações para ajudá-los ali nesse caminho de recomeço. Então foi aí que nós terminamos então com a proposta do irmão Anacleto quando ele diz assim, aqui nesse trecho final, quando ele diz assim... Quando ele coloca, aqui, não pense porém o senhor Marquês que estamos desejando violentar-lhe a forma de viver pela qual optou espontaneamente e a qual se vem entregando desde a expressivo tempo. O nosso é o interesse de libertar Rosa Keller de Madame X, bem como algumas das vítimas da insidiosa em enfermidade que as afeta e que certamente, com seu auxílio, será erradicada, beneficiando-o também. Aí o trecho final que nós vimos... O marquês estrogiu ruidosa gargalhada, esfogueando-o, semblante deformado, num aspecto mais de máscara que de face, com anomalias decorrentes das construções mentais, que o apresentava com características de algum fauno mitológico estranho e aberrante. Então vamos agora seguir em frente. A um sinal quase imperceptível do irmão Anacleto, de Lermando, que se encontrava vigilante, aproximou-se de Mauro e começou a aplicar de passes dispersivos, a princípios sobre os chakras coronário e cerebral, como se estivesse dissolvendo energias condensadas naquelas áreas, para logo prolongar os movimentos na direção longitudinal do corpo adormecido. Lentamente, o perispírito do sacerdote assumiu a forma feminina e madame despertou, recuperando a lucidez com relativa facilidade. Logo após, percorreu os olhos pelo ambiente e identificou o marquês de Sade, que não suptou a surpresa do reencontro, sorrindo jovialmente e algo estimulado, provocando na entidade inesperado constrangimento, quase um receio que não se esforçou em ocultar. A psicosfera ambiente, apesar de saturada de energias superiores, foi se tornando mais densa à medida que as entidades convidadas começaram a exteriorizar os anelos do seu psiquismo atormentado. Então, dois pontos interessantes que a gente vai observar. O primeiro são esses passos dispersivos, lembrando que esse grupo de trabalho que nós estamos acompanhando é o irmão Anacleto, o Dilermando e o Filomeno de Miranda. Então, ali acompanhando toda essa saga, objetivando o auxílio de uma forma indireta ao marquês de Sade, porque o foco eram esses dois espíritos aqui que nós estamos acompanhando. Bom dia, embaixador. Então, aqui quando fala para nós que o irmão Dilermando começou a fazer a aplicação desses passos, e aí então, primeiro no coronário cerebral e depois na direção longitudinal, aí então foi colocado ali que lentamente o perispírito do sacerdote assumiu a forma feminina e madame despertou, recuperando a lucidez com relativa facilidade. Então, a gente vê que essa técnica utilizada pelo Dilermando é uma técnica que induziu o Padre Mauro, que estava inconsciente, a modificar o seu pensamento e de imediato passar por essa transformação. Então, o Schultz chama atenção assim, não foi simplesmente miraculosamente que ele começou a aplicar esses passos e a forma se transformou dentro da plasticidade do perispírito, ele assumiu uma outra forma. Foi ali, na verdade, uma indução. E para essa indução, então, claro, que o irmão Dilermando, juntamente com os fluidos que foram aplicados, também tinha ali uma indução mental para fazer com que o Padre Mauro resgatasse essas lembranças do seu passado e assumisse, então, essa aparência que ele tinha da sua, primeiro, da sua personalidade feminina e depois, não somente feminina, mas também tendo a lucidez, como foi o caso, de ser aquela madame X do seu passado. Então, esse é o ponto interessante que a gente acompanha. Bom dia, Andréia. Então, o Padre Mauro é despertado na condição feminina para começar, então, ali a dialogar com o Marquês a partir do início desses trabalhos, de agora, não mais de debate, mas de, não também confronto, seria quase que uma acariação, como acontece nas investigações, em que você coloca os espíritos um diante do outro para que eles possam, então, conversar. E o interessante foi que, assim que o Padre Mauro, como o Madame X, despertou e percebeu a presença do Marquês, ele também acabou reavivando lembranças daquele passado que, como nós vimos aqui, eram lembranças prazerosas. Marquês, tanto que a gente vê aqui, né? Logo após, percorreu os olhos pelo ambiente e identificou o Marquês, que não soptou a surpresa do reencontro, sorrindo jovialmente e algo estimulado, provocando na entidade inesperado constrangimento. Quer dizer, o Marquês sentiu esse prazer de rever aquela velha amiga que ele colocou aqui, né? Depois, o segundo ponto, é essa parte aqui da a psicosfera ambiente, apesar de saturada de energias superiores, foi se tornando mais densa à medida que as entidades convidadas começaram a exteriorizar os anelos do seu psiquismo atormentado. Então, quer dizer, as vibrações que cada um de nós aqui acaba irradiando de acordo com a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos valores, sentimentos, né? Tudo aquilo que envolve nessa construção mental que nós aqui realizamos, isso acaba irradiando e influenciando o ambiente. Então, podemos dizer, fazendo ali uma bré, uma simples ilustração, é como se nós tivéssemos o nosso próprio perfume e no momento em que nós chegamos num ambiente, aquele ambiente passa também, né? Passam também aquelas pessoas presentes a perceber esse aroma que nós irradiamos do nosso perfume. Só que tem um detalhe, se por acaso nós estivermos com um odor fétido, aquele ambiente também passará a ficar impregnado com aquele cheiro. E aí, inclusive, a gente fala, né? Aquela coisa ficou impregnada no meu nariz, eu passei o dia inteiro com aquele cheiro me incomodando. Aqui, quando nós falamos em vibrações, que, claro, é algo muito mais intenso, algo muito mais profundo, nós vemos aqui que essas irradiações também fazem isso. Então, quer dizer, as vibrações do ambiente começaram a ficar densas por causa do psiquismo atormentado daqueles espíritos. E aí, então, nós temos aqui nesses trabalhos, nós temos aqueles vigilantes que fazem essa sustentação para que o trabalho permaneça. Então, nós vamos perceber aquela disputa, aquela briga, entre aspas, em termos de fluidos superiores com fluidos inferiores. Então, os fluidos inferiores que começam a tomar conta daquele local e os fluidos superiores que continuam mantendo a sustentação para que aqueles espíritos estejam controlados. Porque, do contrário, eles criando esse domínio vibracional naquele ambiente, eles se sentem mais livres, mais à vontade para fazerem o que bem entenderem. Então, é exatamente a qualidade dessas vibrações que vão ali fazer com que eles se situem na posição que eles devem estar de comportamento, de conduta, de respeito para o ambiente onde eles estão. Então, a gente vê como isso é possível, esse tormento. Eu não me recordo, sinceramente, não me recordo se é nesse livro, mas nós veremos mais para frente. Talvez eu tenha 80% de certeza que é nesse livro. Mas a gente traz aqui um pequeno spoiler, só para lembrar, que era o caso de uma jovem que ela tinha desencarnado pelo suicídio, se encontrava numa condição de muito sofrimento, e ela, então, para poder influenciar a residência de pessoas encarnadas, ela, então, que tinha sido não recrutada, ela tinha sido aliciada por grupos de obsessores, fazia com que ela simplesmente ficasse presente naquela residência. Ela não precisava fazer nada. Ela só precisava estar presente. E a presença dela irradiando essas vibrações, tão perturbadas, tão angustiantes, que é o caso de um espírito que desencarna pelo suicídio, ela acabava fazendo com que as pessoas encarnadas, absorvendo essas vibrações, acabassem também entrando em sintonia com ela. A simples presença. Não precisava ficar obsediando. Então, a gente vê como é essa questão do psiquismo atormentado, que irradia, que exterioriza a sua qualidade vibracional, influenciando o ambiente. E a gente vê isso, de uma forma prática, no nosso dia a dia. Muitas vezes nós nos encontramos num local, e aí chega alguém. Alguém que muitas vezes faz parte do nosso círculo familiar, do nosso círculo social, e a presença daquela pessoa muda completamente, negativamente, em termos negativos, muda completamente o ânimo das pessoas. E isso pode acontecer, seja pela própria antipatia que é nutrida, mas muitas vezes a presença, os assuntos, as expressões, a gente lembra, né? Foi conversado sobre o corpo fala, né? E nesse caso, assim, só a postura da pessoa já traz para nós esse mal-estar. Assim como do lado oposto, nós temos também aquelas pessoas que chegam, e já chegam irradiando aquela luz e iluminando todo mundo. Que a presença dela, a simples presença dela, já traz esse bem-estar. Então, para nós, a princípio, nós observamos isso de uma forma exterior, em que nós olhamos para as pessoas e vemos assim, ah, eu gosto dela, porque é aquilo que ela fala, mas de uma forma silenciosa, que acontece de uma forma oculta, nós temos também essas energias presentes no ambiente. E daí que nós encontramos, quando a gente vai na casa de uma pessoa, vai num determinado local, nós percebemos a vibração e o bem-estar que nós geramos, muito mais do que a aparência, do que essa interpretação exterior que nós fazemos, é aquilo que acontece sutilmente dentro de nós, que nós não compreendemos. Mas a doutrina fala para nós exatamente sobre essa questão da qualidade dos nossos pensamentos, dos fluidos que nos encontram à nossa volta, como nós estamos mergulhados nesse oceano de fluidos, e a força do nosso pensamento, como nós vimos ontem no livro dos Espíritos, falando sobre a comunicação entre os Espíritos, que nós nos comunicamos com os nossos pensamentos, a nossa mente enviando pensamentos que mobilizam, que estimulam esses fluidos, e que eles se irradiam em torno de nós, a mesma coisa acontece não com palavras, mas com sentimentos. Com a qualidade moral que nós trazemos, que vai fazendo com que essas irradiações vão alcançando todas as pessoas naquele determinado ambiente. Então, por isso que nós vemos hospitais, cemitérios, presídios, que é um local que tem uma vibração muito densa. Por que isso tudo? Exatamente porque não é somente uma expressão. Nossa, esse ambiente está muito pesado. Na verdade, essa densidade vibracional é resultado da qualidade do pensamento coletivo e também da irradiação em torno, a partir dos fluidos que são mobilizados, então, e naturalmente transformados para fazer com que todos acabem percebendo, sentindo esse mal-estar naquele local. E aí, no caso, os médiums, que são sensitivos, e Kardec lembra que todos os médiums são, por princípio, sensitivos, e depois eles começam a desenvolver outras faculdades mais ostensivas, mas a sensibilidade do médium que absorve esses fluidos faz com que, de imediato, eles percebam isso e acabam ficando muito mais sensíveis do que aquelas pessoas que não têm essa sensibilidade mais desenvolvida. Então, é um tema bem interessante para a gente poder perceber que é algo que a gente lê em um pequeno parágrafo em que dá para sentir a vibração e coisa e tal. E a gente continua a leitura. Mas dá para perceber o quanto de lições nós somos capazes de extrair de um simples comentário como esse, de falar sobre a qualidade dos pensamentos, dos fluidos, das vibrações e tudo mais. Então, eis aqui para nós essa parte. Então, seguindo em frente. Não dominando a surpresa, o Marquês de Sade acercou-se de Madame X e desejou singi-la em um abraço afetuoso no que foi discretamente repelido, causando-lhe singular desagrado. Isso porque o Padre Mauro, já tendo uma personalidade diferente no presente e também ali sofrendo todo o assédio, em que ele era arrastado para aquela cidade perversa, captando tudo aquilo que, sofrendo os efeitos de todos os abusos que aconteciam naquele local, o Marquês de Sade já não representava mais o amigo, mas representava agora o vilão, representava agora o algoz que provocava nele esse mal-estar. O irmão Anacleto utilizou-se da ocorrência para informar que naquele momento seriam estabelecidas diretrizes novas para o futuro, tendo em vista que o império da desordem e da desestruturação de algumas vidas deveria ceder lugar a cometimentos diferentes, ensejando a edificação da felicidade para todos quantos se encontravam envolvidos na urdidura da insensatez. Com segurança e entonação de voz especial, propôs que se iniciassem as atividades espirituais através de uma oração que solicitou ao nobre Dr. Bezerra de Menezes proferir. Sem qualquer delonga, o mensageiro da luz exorou, sensibilizado a todos, tocando-nos igualmente. Então ele diz assim na prece Jesus, psicoterapeuta por excelência, asfixiados no paú das emanações morbíficas decorrentes da inferioridade moral que ainda nos caracteriza, erguemos o nosso apelo à tua magnanimidade a fim de que nos arranques do lodaçal em que nos retemos. Cansados do vai e vem da loucura que tem ressurgido nas diversas experiências reencarnatórias, predispômo-nos a recomeçar com disposição nova, por sentirmos chegado o momento da libertação dos condicionamentos infelizes que nos temos permitido ao longo dos séculos de perturbação e primarismo. Têm-nos distendidos mãos generosas e seguras tentando elevar-nos, enquanto teimamos na permanência da acomodação infeliz, sem aspirações de plenitude. Utiliza-te deste momento de reflexo e alçamos as regiões luminíferas da espiritualidade onde possamos aurir energias vitalizadoras que nos emularão ao crescimento interior longe da perturbação e da desordem. Não é a primeira vez que recorremos ao teu auxílio que tem estado aguardando pelas nossas decisões. No entanto, é um momento especial em que nos dispomos realmente à mudança e buscamos o teu magnetismo a fim de encontrarmos a saúde espiritual que nos vem faltando. Todos, quanto aqui nos encontramos, somos os nossos filhos do Calvário, despertando para avançar no rumo dos altos cimos. Alonga-te até nós e sem considerar os nossos pesados delitos, enseja-nos a recuperação indispensável para o recomeço feliz dos tentames iluminativos. Jesus, benfeitor incessante, aguardamos que venhas até nós, que nos encontramos em expectativa de paz e de renovação. Quando silenciou, iluminado interiormente por peregrina claridade e radiante, percebemos que flocos diminutos igualmente luminosos caíam do alto e tocando-nos a todos assinalavam-nos com pontos refugentes que nos produziam inefável bem-estar. O Marquês de Sade, que não estava acostumado a algo dessa natureza, observou a ocorrência entre espantado e receoso, não podendo, porém, ocultar o prazer decorrente da sensação que lhe causava o desconhecido benefício. Enquanto, Madre Clara de Jesus, tinha me esquecido dela quando eu comentei com vocês, que era o irmão Anacleto, o Dilermando, o Filomeno de Miranda e também aqui a irmã Madre Clara de Jesus. A Madre Clara de Jesus. Enquanto Madre Clara de Jesus envolvia Rosa Kelly em energias saturadas de harmonia, a enferma, com as deformações que lhe assinalavam o perispírito, recobrou totalmente a lucidez e, reconhecendo seu algoz, pareceu tresvariar, gritando desordenadamente O que faz aqui esse monstro? Novamente irá torturar-me? Não lhe bastam os longuíssimos dias da minha desgraça? Ainda tenho as carnes dilaceradas pela sua loucura assassina. Socorre-me, alguém por piedade. Aqui, claro, como a gente já conversou, o Filomeno, muito polido, ele traz para nós palavras aqui, bem elaboradas, bem construídas, mas a gente pode imaginar nesses mesmos termos ou com essas mesmas ideias a forma como ela se expressou, gritando desordenadamente e falando com todo o pavor, com todo o temor que ela tinha, com o seu vocabulário, com suas ideias, enfim, estava ali então, o Filomeno traz para nós uma descrição e cabe então a nossa imaginação fazer ali o devido ajuste para aquela realidade que infelizmente ali eles presenciaram. Acalme-se, minha filha, disse-lhe Madre Clara de Jesus, aplicando-lhe energias dulcificantes. O Sr. Marquês não mais pode afligir a ninguém. A partir desse momento, também ele se encontra em tratamento, dando o primeiro passo para rumar noutra direção. Deve ser loucura, interveio o convidado especial, imprimindo na voz ironia e desdém. Eu aqui me encontro voluntariamente e sem nenhuma disposição de mudar de atitude ou iniciar qualquer tratamento, pois me reconheço saudável e bem disposto no que faço, conforme me sinto e ao que aspiro. Então aqui também a gente vai perceber, por exemplo, que, trazendo para a nossa realidade social, quando nós encontramos alguém que mostra aquela arrogância, que mostra aquela petulância, quando ele é abordado na rua, sendo convidado para uma mudança de conduta, pode ser um criminoso, uma pessoa que mora na rua, um dependente químico, uma pessoa que se encontra numa condição degradante, mas que ele se sente poderoso naquele local e aí então quando ele é convidado ele diz, mas eu estou muito bem aqui, eu não preciso de nada e de ninguém porque eu estou muito bem controlado e coisa e tal, então a gente percebe que esse tipo de argumento é exatamente resultado desse orgulho que começa a se sentir ferido, é o resultado na verdade daquela arrogância que é provocada e mesmo o espírito se encontrando nessa situação tão degradante, ele mantém ali o seu endurecimento nessa postura. Gregório, por exemplo, ele era um deles, então a mesma coisa aconteceu também com o... acabei de falar o nome dele, aquele que nós conversamos do Filomeno de Miranda, né? Era o... ai, me fugiu o nome dele. Mas são esses espíritos então que a gente tem exatamente nessa mesma postura. E a mesma coisa acontece, não precisamos ir muito longe, de encontrarmos esses espíritos que se encontram nessa posição tão... tão... sólida que eles consideram de poder que eles têm, mas basta a gente ir numa reunião mediúnica de desobsessão. Quando o espírito então, ele se encontra ali provocando o mal, provocando o sofrimento nos outros e nele mesmo, e aí então ele é aconselhado, olha, nós estamos aqui para te ajudar, eu não preciso de ajuda. Eu estou muito bem fazendo o que eu faço. quer dizer, o espírito fica tão condicionado àquele ambiente, àquelas vibrações, àquela situação que a mudança para ele, embora ele vá se sentir melhor, Teofrastos, obrigado, Cindyzinho, Teofrastos, esse mesmo. Só nome simples, só para facilitar nossa vida, é porque o Teofrastos ele era grego e daquele, então quer dizer, um grego no século XVI, quer dizer, não pode ser diferente disso, né, então você imagina. Então quer dizer, a gente vê assim que esses espíritos então, eles justificam a sua posição porque por mais negativa ou mórbida que seja, é uma sensação que eles estão acostumados e para que eles possam mudar, eles vão ter que abrir mão daquilo que para eles está sob seu controle e eles não admitem isso. Então a gente vê, né, que deve ser loucura, ele está muito bem do jeito que ele está, por pior que seja a sua condição, por mais afundado nesse lodaçal moral em que ele se encontra, ele tenta justificar a sua posição de satisfação. Acercando-se-lhe o irmão Anacleto esclareceu-o Sabemos como o caro amigo se encontra e sente-se. Nada obstante, aqueles que têm sido suas vítimas anelam pela libertação, estão cansadas das serviços e dos maus tratos, especialmente a nossa amiga Rosa, que após libertar-se da prisão do castelo de Y, não fala aqui o nome dele, vem recebendo tratamento adequado para o reencontro com a felicidade. Enquanto isso, a vítima do sicário continuava gritando a parvalhada, não me deixem voltar para aquele inferno, eu tenho o direito à paz. Sei que sucumbi mil vezes a todos os tipos de torpeza moral, mas não possuía discernimento nem capacidade para lutar contra a desgraça que me apavorava por dentro. Sabemos disso, minha filha, prosseguiu a gentil senhora. Ademais, você se encontra hipnotizada, se encontrava hipnotizada, desde quando deambulava pelo mundo nos trajes desgastados da perversão moral a que se entregou. Agora surge uma diferente madrugada em que você lentamente irá recuperar-se. não tema nem se deixe sofrer, porque o mestre do amor ouviu o seu grito rogando socorro e atendeu-a. Ninguém se encontra perdido indefinidamente. O poder maléfico exercido contra você não possui mais qualquer força que a submeta aos caprichos que visejavam até a pouco. Confie e ore nesse momento decisivo da sua vida. aqui também tem algo interessante que a gente acompanhou com André Luiz. Então quando ela diz assim não tema nem se deixe sofrer porque o mestre do amor ouviu o seu grito rogando socorro e atendeu-a. A gente vai lembrar que André Luiz lá no primeiro capítulo de Nosso Lar ele comenta que ele ficou durante aquele período todo naquela condição de muito sofrimento no plano espiritual naquelas regiões chamadas umbralinas e somente no momento em que ele chega na condição de maior sofrimento dele é quando ele mostra realmente a sinceridade no pedido de auxílio para sair daquela condição. Então aqui esse momento foi pedido ela foi assistida e agora começa esse trabalho. Enquanto que aqui para o Marquês de Sade embora ele esteja ali sendo envolvido nessas vibrações e essas novas ideias estejam ali sendo semeadas na mente dele ele não pediu nenhuma ajuda mas é a oportunidade nessa transformação que ele vai vivenciar de começar então a receber o devido auxílio mas é bem interessante a gente ver aqui que ela pede o auxílio de alguma forma nem que seja através de um gemido nem que seja através de um pensamento nem que seja através de uma prece proferida não importa qual seja o pedido foi feito e nesse momento ela é de imediato assistida e saindo dessa condição tão difícil em que ela se encontra e ela segue aqui a jovem Rosa Keller ele desgraçou-me e há muitas vidas acusou a infortunada e submeteu-nos a sofrimentos insuportáveis nas furnas em que nos reteve por longos infinitos anos que não sei contar lembrando que furnas são cavernas onde eles criavam ali os seus impérios as suas moradas ali no castelo como era chamado a crueldade não tem limites todos o sabemos minha filha e por isso aqui estamos reunidos a fim de decidirmos como seguirão as suas existências a partir desse momento nominalmente acusado o marquês esbravejou sempre foi uma louca a desgraçada por cuja causa eu sofri penalidade injusta olha só a ideia que ele tem ele viola essa jovem ela provavelmente foi abusada estuprada machucada de todas as formas e ele foi então punido pela justiça e ele se coloca como sendo ali um injustiçado por isso mesmo após sua morte vergonhosa arrebatei-a para os meus domínios no castelo que eu próprio ergui onde a explorei a extensas a expensas dos meus interesses como é compreensível foi ela quem me seduziu ou melhor dizendo quem me perturbou a juventude atraindo-me vulgar e perversa aos seus encantamentos sensuais assolado nos meus instintos de lacereia esfogueado pelos desejos que enromperam dominando-me todo o corpo e a mente odeio-a e lamento não haver feito muito mais a fim de submetê-la exemplo típico da ralé e do lixo social ela pensava certamente que me conquistaria quando lhe emprestaria meu nome e meus títulos pobre e insana e prorrompeu em estríbula gargalhada estríbula gargalhada que tinha mais o aspecto de loucura que mesmo de alegria ou de satisfação ele mente gritou Rosa porque eu não fui a primeira nem mesmo a causadora do seu primeiro encarceramento por acaso ele se esqueceu de Jane testar das blasfêmias contra Deus Jesus Maria e atos religiosos bem como do abuso praticado contra ela que se recusava atendê-lo o seu primeiro encarceramento foi resultado desse hediondo e nefasto crime não por minha causa comigo pobre tecelã em Arcoel tudo começou com o seu estranho psicodrama sexual que terminou na minha flagelação sob ameaça de morte se eu não houvesse fugido pela janela aberta e contado a todos quanto encontrei e se estareciam com meu estado o infame ficaria impune nem desejo referir-me a sua vida incestuosa com a própria irmã no entanto graças a sua posição social ele sempre conseguiu a liberdade evitando a pena de morte mesmo após condenado mais de uma vez enquanto suas vítimas ficamos desgraçadas para sempre na terra e mesmo depois da morte então aqui a gente lembra que embora nós estejamos acompanhando esses debates e acompanhando essas argumentações como é que está o som pessoal por gentileza o som ok ok obrigado então embora nós estejamos acompanhando essa argumentação toda esses espíritos como é o caso do irmão anacleto da da madre clara de jesus e outros trabalhadores ali conseguiam penetrar na mente dessas pessoas e toda essa argumentação não passa de um debate não passa de um bate boca de acusações que ficavam durante ficaram durante muito tempo adormecidas contidas e agora eles estão botando pra fora exteriorizando mas na verdade a intimidade deles já é conhecida já é conhecida a mente deles já revela exatamente a sua verdadeira realidade então por mais que eles estejam falando 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 todos eles ali já são totalmente conhecidos para saber exatamente qual é a verdade que impera na realidade de cada um deles nesse momento madame x totalmente desperta e lúcida interveio também estou cansada de tanta desgraça necessito ser livre para crescer e ser feliz não mais suporto a pressão que me submete nem a insaciabilidade que me queima interiormente buscando novos e sórdidos comportamentos o cansaço asfixia-me e o horror de mim mesma toma proporções com as quais já não posso conviver aspiro a novos comportamentos necessito libertar-me da luxúria da sensualidade perversa que me destrói é demasiadamente alto o preço de cada comportamento desditoso infelicitando vidas infantis que estertoram no meu regaço enquanto a perversão me consome sem cessar e o que tenho eu com isso interrogou o marquês serei também responsável pela sua casa de perdição nos arredores de paris onde se praticavam aberrações que me faziam corar quando a visitei por primeira vez já era um antro de prostituição da mais baixa qualidade poderia mesmo afirmar que ali aprimorei alguns dos meus métodos tal a excelência do que ocorria em excesso de depravação e criminalidade introduzi o uso de comportamentos sexuais com animais na parte inferior da amazon porque os seus frequentadores eram menos que os próprios quadrútepedes ou com eles se assemelhavam já me já me já me encontrava bastante debilitado em forças naquele período porém suficientemente lúcido para aquilatar em torno dos resultados dos favores que podiam fruir e proporcionar aos demais aqui aqui nessas descrições a gente vê o quão grave era o comportamento deles naquela época dessas descrições daquilo que acontecia então quer dizer mesmo que a gente estimule ou precisasse estimular a nossa imaginação para desenhar esse quadro ainda assim nós ficaríamos muito aquém da realidade tamanha a inferioridade moral que imperava no comportamento daquelas pessoas sendo também aquelas mesmas pessoas alvo de influências espirituais que alimentavam aquele comportamento então na verdade nós vimos um ciclo vicioso em que hoje nós temos desencarnados essas personagens que nós acompanhamos desencarnados que estimulam os encarnados mas eles por sua vez quando estavam encarnados também eram vítimas do assédio de espíritos que compartilhavam esses mesmos interesses então a gente vai vendo assim que é aquela bola de neve que vai crescendo crescendo que você não sabe onde termina não sabe onde começa e não sabe onde termina em que todos ali tem a sua cota de responsabilidade então realmente ali é uma descrição bastante triste de ver o quão degradante o espírito pode chegar quando ele se entrega para os seus instintos mais primitivos para esses instintos que ainda não foram dominados mas aí então vem exatamente o progresso que é exatamente a nossa capacidade de domar esses instintos e começar a fazer com que as nossas virtudes se tornam se tornam dominantes dentro da nossa existência dentro da nossa das nossas ações dos nossos modos de pensar e de sentir né seguindo vamos lá não me excuso a responsabilidade nem a nego respondeu madame no entanto estou cansada de luta intermina e inglória o domínio que a sua mente exerce sobre mim levando-me sempre de retorno à cidade é o que desejo romper para poder avançar com menos dificuldade e menor pressão emocional liberte-me por favor da sua hipnose destruidora aqui a gente fala então das conexões mentais que são estabelecidas no nosso mundo porque quando nós falamos da relação entre espíritos não importa se são espíritos encarnados ou desencarnados o vínculo mental que existe entre nós ele ali ele ultrapassa não apenas distâncias mas ele também ultrapassa o tempo né então aqui no caso do madame X ela mantinha esse vínculo não apenas com ele mas com aquele ambiente onde certamente muitos espíritos que também compartilhavam com as mesmas experiências estavam ali todos vinculados então não importa a distância não importa a dimensão não importa o tempo o vínculo permanece até que as partes realmente decidam se livrar dele madame estava sinceramente comovida e no apelo que lhe partia do imo exteriorizavam-se as energias que lhe foram ministradas nos dias precedentes fortalecendo-a para aquele encontro singular lembrando que o padre Mauro ele foi espiritualmente preparado previamente para esse encontro porque do contrário ele facilmente sucumbiria as influências do marquês sobre ele o rosto do marquês congestionou-se e ele parecia pronto para uma explosão sem precedentes iracundo e cínico de Blaterou que tribunal ridículo é esse estive na terra muitas vezes diante de juízes e acusadores de severos justiceiros e de cínicos membros do puritanismo social que se apresentavam como portadores da verdade da dignidade e do respeito humano esses mesmos hipócritas promoviam as guerras em algumas das quais estive defendendo-os e a França enquanto eles se escondiam para fugirem as batalhas no entanto não trepidavam em punir-me com a sua falsidade porquanto não poucos se permitiam realizar as ocultas os prazeres que criei condenando-me em mecanismos de autopunição que não tinham coragem de infligir-se nada mudou inclusive entre os mortos e são os senhores os representantes da verdade da honradez da felicidade humana que me querem impigir culpas que não as tenho pensando em mudar meu destino estão profundamente enganados porque também eu conheço alguns dos mecanismos das leis que regem o universo eu somente me permiti fazer o que achei melhor para mim mesmo e para todos aqueles que a minha semelhança desejavam uma vida de prazer e não tinham coragem de realizá-la eu apenas direcionei-os para que sempre para o que sempre desejaram gênio que sempre fui soube cercar-me de amigos e cooperadores que me compartilhar compartilham que compartilham as experiências e se extasiavam com elas por isso a justiça sempre corrupta não conseguiu vencer-me ninguém deseja violentar o sofrido amigo interferiu o irmão Anacleto interrompendo o venerável guia o marquês interrogou como se atreve a dizer que sou um sofrido amigo nem sou sofrido e muito menos seu amigo eu sou um dos senhores da cidade do prazer sem dúvida sem amigos porque sou poderoso e esses não tem amigos e sim áulicos bajuladores não me veia pois com um pieguismo cristãos de que me libertarei quando ainda jovem de que me libertei quando ainda jovem embora a religião da época me tenha absorvido e me sepultado com suas bênçãos que como vê não adiantavam nada não adiantaram nada mantendo-se inalterado o benfeitor prosseguiu calmo e seguro o nosso sofrido amigo está também cansado da farsa que vem se permitindo porque na relatividade das ações infelizes momento sempre chega em que o indivíduo saturado e aturdido busca a realização suprema da vida que é o amor e o amor é a única resposta para todas as questões perturbadoras da humanidade nesse momento escutamos uma doce voz que nos chegava de esfera superior e alcançava nos acústica da alma produzindo nos elevada emotividade o venerável doutor Bezerra de Menezes dirigiu-se à porta de entrada da sala e recebeu nobre entidade acolhitada por dois espíritos elevados que envolta em diáfama luminosidade entoava comovedora a canção de Ninar os sofredores surpreendidos pelo doce enlevo e encantamento dos visitantes não puderam esconder a emoção que os tomou enquanto nós outros igualmente felicitados pelo inesperado acontecimento deixamos-nos envolver pela misericórdia de Deus tomados pela expectativa dos próximos acontecimentos era a primeira vez que participava de uma atividade espiritual de grande porte e acontecia algo semelhante com fins psicoterapêuticos ao mesmo tempo de alto significado aqui antes da gente continuar é interessante a gente perceber que esses argumentos que o irmão Anacleto utilizava com Marquês de Sade chamando ele de sofrido amigo dizendo que chegaria o momento em que a transformação aconteceria e tudo mais é bem interessante que enquanto nós acompanhamos as palavras nós podemos já perceber a indução mental que o irmão Anacleto produzia ou direcionava ao Marquês de Sade para que ele então ao mesmo tempo que ele prestasse atenção nas palavras ele não percebesse que ele estava sendo envolvido por essas vibrações que fariam com que toda aquela carapaça que ele apresentava aquela carapaça de arrogância de orgulho fosse gradualmente sendo quebrada sendo ali dissolvida sem que ele próprio percebesse então a gente vê que a forma como ele fala os argumentos que ele vai falando é como se fosse ele também aquela aquele envolvimento mental é bem interessante assim dizia colocou interessante a situação do Marquês é potencialmente dolorosa mas pela fala dele não sou sofredor a gente percebe que nem a dor nem sofrimento ainda se fizeram sentir no coração dele e até porque também é uma questão de condicionamento o espírito se acostuma com aquilo e nós é uma 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 um componente da natureza nós seres humanos somos adaptáveis nós nos acostumamos com determinadas realidades então no caso dele ele se acostumou a esse comportamento a essas energias aqueles sentimentos ao ambiente onde ele se encontra aquelas vibrações então quer dizer até até no pior nós nos adaptamos e nos acostumamos mas basta que você ofereça algo melhor que rapidamente nós percebemos o contraste e aqui então quando fala que ele se sentiu sentiu aquele prazer exatamente exatamente quer dizer você anestesia aquilo que existe de mais valoroso e você mantém aquilo que é o mais primitivo então é esse essa adaptação que ele acaba ficando e pra ele tá bom porque pra que ele possa sentir algo diferente é aquilo que foi colocado que é atribuído ao Chico se você quer alguma coisa que você nunca teve você precisa fazer alguma coisa que você nunca fez então no caso do Marquês pra que ele possa sentir essas vibrações diferentes ele vai ter que fazer algo diferente do que ele vinha fazendo até então ou seja ele teria que abrir mão daquele poder que ele acreditava ter e a pergunta é ele tá disposto a isso o orgulho dele permite esse entre aspas rebaixamento de ser alguém tão poderoso e se tornar um simples humilde servidor pra que ele possa desfrutar desse novo prazer desse novo prazer se você entrevista por exemplo um traficante de drogas que se considera poderoso vivendo aquela vida totalmente ali desequilibrada mas que ele é dominante que ele é importante você convida olha abandona tudo isso que você tem e vem pra cá pra você ser feliz de um modo diferente o orgulho não permite isso então a gente pode perceber o quão degradante o indivíduo pode chegar quando ele é dominado pelo seu próprio orgulho pela vaidade pelos sentimentos egoístas então é nesse ponto que nós chegamos e pra tirar o indivíduo desse ponto que foi o que aconteceu tanto com Gregório como Teofrastos que ocupavam Gregório era um governante Teofrastos era um juiz no submundo espiritual digamos assim e você vai abrir mão daquilo do poder que você tem pra ser um reencarnado numa condição de sofrimento e ter que encarar a própria realidade qual é o preço vale a pena tudo isso pra aquilo que você vai receber ou uma promessa de algo que vai receber são essas reflexões que a gente começa a colocar aqui nessa questão pra gente poder perceber o quão difícil é essa mudança de comportamento e aí a gente vai lembrar dos próprios obsessores os espíritos então que desejam e se comprasem nesse tipo de comportamento se eles estão dispostos a pagar esse preço um simples obsessor vamos lá pra gente finalizar era a primeira vez que participava de uma atividade espiritual de grande porte e acontecia algo semelhante com fins psicoterapêuticos ao mesmo tempo de alto significado não pude evitar a curiosidade que bailava em minha mente quem seria a virtuosa visitante qual a finalidade da sua presença não me pude entregar a cogitações dessa natureza porque ao adentrar-se no recinto e fazê-lo recender peculiar aroma espiritual vimos lá acercar-se do marquês de Sade envolvendo-o em olhar inesquecível as vibrações superiores tomavam-nos a todos produzindo inefável sensação de paz o trânsfuga espiritual reconhecendo a iluminada visitante atirou-se de joelhos e gritou em lágrimas que subitamente banharam-lhe o rosto exclamado mamãe novamente você vem salvar-me descendo do paraíso até o inferno em que me encontro Donatien Afonso que é o nome dele né Donatien Afonso enunciou com inabitual musicalidade na voz venho em nome do amor para estar contigo ainda não mereço o paraíso nem te encontras no inferno estamos ambos na casa do pai em regiões diferentes a serviço das suas incomparáveis leis tem bom ânimo e renasce para a vida mais uma vez arrancando do teu íntimo o câncer que te vem consumindo há tanto tempo é chegado o momento de recomeçar então aqui a gente vê uma mãe falando com o filho mas quando ela fala que novamente vem ajudar novamente vem salvar-me quer dizer existe uma história por trás desses dois espíritos que se desenrola há tempos que nós não compreendemos por isso então não é simplesmente a mãe que aparece diante do filho e o filho se desmancha naquele momento em que essa entidade aparece como personificando uma mãe que ele teve certamente as comportas emocionais que durante tanto tempo estavam represadas simplesmente se rompem e vem essa enxurrada de sentimentos que nós aqui não conseguimos acompanhar porque quantas vezes nós pensamos assim poxa quer dizer então que qualquer mãe que aparece para um filho que é um espírito perdido o filho vai se derramar depende da história que eles têm e aqui nesse caso ela se encontrando nessa condição tão elevada e ele nessa condição tão inferior novamente então existe uma história e essa autoridade moral que ela traz para ele que ela presença diante dele que ela apresenta diante dele é o que faz com que ele então de imediato caia de joelhos então aqui nós temos uma história profunda uma história dolorosa mas ao mesmo tempo permeada com amor muito profundo muito sincero que aqui acaba se manifestando nesse encontro entre esses dois espíritos então é isso meus amigos terminando aqui então nosso estudo de hoje pois é pois é e aqui nesse caso nós vemos uma relação materna onde esse amor realmente ele foi desenvolvido de uma forma absolutamente indescritível digamos assim de uma forma profunda de uma forma incondicional é a palavra que me faltava né então esse amor incondicional é o que se manifesta nessa relação agora entre esses dois espíritos muito bem vamos lá então capítulo 17 o próximo capítulo que nós vamos estudar libertação e felicidade é o capítulo então que nós veremos no nosso próximo encontro Andréia colocou na invida ele teve oportunidade com ela mas devia estar tão enraizado no desequilíbrio que não conseguiu superar e muitas vezes a gente pode até imaginar Andréia várias existências em que esses espíritos estão ali caminhando juntos né então e ele simplesmente acaba se afundando nas próprias tendências inferiores no próprio primitivismo dele ainda né então veremos aqui capítulo 7 então exatamente Angelina também aí um amor imensurável né então libertação e felicidade será o próximo capítulo que nós veremos aqui o desenrolar desse tratamento porque agora nós veremos ali o trabalho feito do início do resgate desse espírito e como a gente já viu também né quando a gente tem esses como aconteceu com o Teofrastos como aconteceu com o Gregório lembrando que a gente traz essas referências porque elas foram bastante marcantes pra nós nós sempre vemos ali o início do processo mas como esses espíritos viveram as experiências que seriam ali as subsequentes a esse encontro a essa mudança então ali vai ser proposto uma reencarnação de resgate a história para aí nós não sabemos o que aconteceu a partir dali o quão dócil ou quão rebelde esse espírito se mostrou o quão disposto ele estava a aceitar essa mudança então aqui pro irmão pro Marquês de Sade inicia esse trabalho de resgate veremos ali a história que vai acontecer a partir do até o fim do livro mas a gente vê que esse começo infelizmente ele acaba não sendo trazido pra nós e nem necessário porque aí seria no caso muito mais de curiosidade da nossa parte de querer viver ali aquele Big Brother de querer ver ali como o espírito vai